então rapaziada, ó ó quem tá de volta, a vovó vocês pediram, mano pediram tanto você, vó você não tá ligado, vó vó, vó, rapaziada o dia que eu trouxe o vídeo com a avó, entregou 80 mil o vídeo bateu o recorde de viu aqui no canal e um dia mas todo mundo cadê a vovó? chama a vovó, a vovó falei, rapaziada, a vovó vai embora, a vovó não mora aqui a vovó voltou, e se vocês deixarem muito like compartilhar esse vídeo, assistir até o final, vou trazer outro vídeo com a vovó amanhã ó e outra coisa mamãe pagou mamãe caloteira pagou a sala ó ó que que sofia faz vó ó foi x1 perdeu aí aposta era ela me dá os diamantes no jogo né ela falou que não ia dar avó mas foi todo mundo lá no tiktok dela todo mundo chamando a mamãe caloteira mamãe manca mamãe manca mamãe até que ela não aguentou mas ela pagou sabe por quê porque a gente falou assim ó se a gente ajudar a mamãe bater mil seguidor no tiktok a mamãe vai comprar a sala a mamãe falou que ia mas a mamãe bateu e não quis não aí vó todo mundo foi lá na mamãe paga paga lá paga agora agora vai roubar a cena não deu rapaziada e hoje a gente vai fazer aquele x1 eu e a vovó né contra a mamãe vou meter bala na cara dessa vaca ó ai eu vou chamando a vó de vaga vó se você não quer levar bala vó você dá bala gift cards para você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão tem aqui reibus vendendo com o ombro entendeu ou então vamos lá então uma linha para ela rapaziada então e comenta aí ó ó comenta aí ó vou votar de volta comentei nos comentários aí ó deixa o like para o vovó ver que vocês gostam dela tem a mamãe vida louca mas a verdade é que esse apelido de vida louca veio primeiro pra vó, viu? Porque o Michael que é um amigo meu, o negão chamava a vovó de vovó vida louca. Ele veio aqui esses tempos, vó. Então, depois eu ligo pra ele, pra você ver ele. Então, então, ó. Então, vamos lá, mano. Deixa o like. Deixa o like. E vambora, mano, tá ligado? O que tem o dedo, mãe? Não, isso aqui não é nada, não, pessoal. O que é normal? Então, rapaziada, lembre-se, mano, por favor, deixa o vai. Tá ligado? Calma, ela vai aprender ainda, é lógico. Não, calma aí, você vai entender, calma aí, você vai entender. A vó não lembra o que ela fez da última vez. Eu não lembro, não lembro. Ô, vovó, você... Já tem a mãe de girino, vó. Ah, eita, nasqueira, vamos. Já tem a mãe de girino, vó. Olha o trem aqui pegando fogo. Tá pegando fogo. O que que tá pegando fogo? Aqui, tá pegando fogo. Ah, atrás. É, ó, vó, é só a tela que o personagem tá. Você não tá queimando, não, vovó. É, não, cachorro. Rapaziada, a vovó tá vendo aqui atrás esse fogo aqui, só que como ela tá com gráfico melhor, tá aparecendo um monte de fogo atrás, ela tá falando que tá queimando ela, mano. Você é bom bombeiro. Não vai queimar, não. Não, fica tranquila, vovó. Então, mãe, cria essa linha aqui, ó. Dá aquele... Manda ela pro purgatório. Vamos pro purgatório, vó. Purgatório. Vai pra que eu morrer. Você quer o carro... Quer, ó, você quer... Você quer ir pro triângulo da bermuda, pro alpine ou pro purgatório, vó? Ah, eu quero ir pro... Não, a gente quer ir, não. Eu quero ir pro... Eu quero esse vermelho aí. Qual alpine, então? Mamãe e vovó escolheram alpine. Eu tô morrendo. Fogo amigo? Fogo amigo, não. Fogo amigo. É. Não, na verdade aqui teria que ser... Fogo mãe, fogovó, né? Fogo... Não sei, eu sou foguinho. Não, eu não sou foguinho, não. Eu sou o fogo mais ardente que existe no mundo. Ai, mas vai usar os vudus aí, você já... Puro vudu. Puro vudu. Puro, é puro. Ele é puro. É um vudu. Ah, não precisa comer meu bolo. Calma aí, você vai comer bolo, vó. Relaxa, meu. Nossa, o meu tá botando fogo mais. Vai comer bolo e vai comer bala também. Não, bala não quero não. Ah, tem bala ali, vó. Pra comer ali na mesa, vó. Ah, balinho, quero balinho de hortelã. É, vai comer bala, vai comer bala. Pessoal, eu quero dar bala pra eu, tá doido, cara? Ah, eu quero te dar bala, vó. Você não gosta? Você pode te dar da vida louca mesmo. Aí, vó, a mamãe falou que isso aí vai ter que fazer um transplante de pulmão, que ela vai curar teu pulmão, vó. Ah, vai depor assim. Vai virar uma peneira grande, hein? Essa é a vasqueira. Vamos ver que... Tem meu pulmão aí. Vamos ver que mais aqui agora, que a gente tem que pôr aqui pra ficar tudo certo a sala pra ser... Agora, vó vacilão. Vai louca. No futuro, vou matar a mãe, ou a mãe mais de uma vez, né? Beleza. Tá bom, munição infinita. Então, calma, calma que vai começar, minha coroa. Calma. Calma aí. Calma aí, que a gente está só com a sua. Cuidado pra mim, macho o nariz, hein, que bichinho bonitinho. É um pet, sabia? É o quê? Um pet. É que é um pet. Não, não, vó, não é um pet. Deixa eu ver se vai aparecer aqui online. Não, não vai aparecer. Vai crescer logo, bicho. Calma aí, vó. Vó, o rapaz não está aparecendo online nele, eu vou ter que entrar na sala na forma normal. Então, vamos lá. Nossa, meu Deus, eu sou muito ruim em fazer isso. 8, 8, 6, 8, 5, 9, 3. Eu sou burra demais. Eu sou burra demais. Eu não sei mexer com a minha vida. Agora eu sei de onde eu puxei essa burrice. Eu sei de onde eu puxei essa burrice também. Se você herdeu a burrice da avó, eu herdei a burrice sua. Você é burra? Não. Eu sou inteligente? Não, eu sou inteligente. Então, vambora. Vovó vai do meu lado. Beleza. Ó, vovó. Pronto que eu vou, meu Deus. Você vai entender. Calma aí, vovó. Vou te explicar de novo, que você vai acostumar. Não, não dá na mão dela, deixa eu meter tiro. Vai. Vai, vou matar todo mundo. Ó, tá vendo aqui, vó? É você, ó. Comprar a arma dele. Comprar a arma aqui, ó. Comprar as armas aqui, ó. Beleza, ó. Aqui você anda, vó, esse botão aqui. Esse aqui você atira, ó. Eu ando e atiro. É. Eu ando e atiro. Eu tenho que fazer tudo junto. Eu não sei fazer isso. Não, mas você consegue, pô. Tá tranquilo, ó. Eu aperto aqui, meu irmão. Você consegue, vó. É só... Eu ando e atiro tudo pra ela. Ah, não deu nem tempo, hein. Vamos, vovó. Eu vou pra onde? Vamos junto. Vamos. Ô, vó, tá tirando aonde, vó? Mas que que é isso? Vó. Olha aí, mãe. Olha aí, mãe. Olha aí, mãe. É que é pra andar, eu não sei. Não, e você tá indo pro gás. Você tem que voltar pra trás. Vai pra trás, não, o gás vai te matar, hein. Deixa, ela vai morrer pro gás. Eu também vou matar o gás. Volta, volta pra trás, mãe. Corre. Não tem lugar eu pra onde morrer. Ela se matou, mano. Meu Deus. Eu quis morrer, pô. Ô, vó, existe esse gás aqui? Você não pode passar dele, ó. Você tem que vir pra cá, ó. Esse gás serve pra ir fechando, pra gente acabar se encontrando uma hora pra ir. Esse homem aqui correndo atrás de mim, quem é? Não, não, você tá assistindo eu, porque você morreu. Então, você tá me assistindo. Ai, credo. Ó, tá vendo ali a mãe, ó? Aquela ali é a mãe, ó. Eu morri mesmo? Morreu. Você vai voltar depois, ó. Enquanto isso, você vai assistir eu e a mãe, entendeu? Ai, meu Deus. Ó a mãe ali, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo ali, ó? Eu ratei eu, que louca. Ó a mamãe ali, ó. Ai, ai, ai. Tira em mim, vó. Ó. Toma. Toma bem no pote aí, ó. Vacilão. Quem que é? Eu não tenho que ver, eu vacilão. Ó o bonecão do cão. Ah, lá, vo. Olha o boneco do cão. Ah, lá, 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 lá. Amanhã atirando no airdrop. Mãe, meu Deus, mas cadê você? Ah, сумene vacilão. Ai, eu tô errando todos os tiros. Meu Deus, um tiro. Ai, meu Deus. Um tiro. Pelo amor de Deus, 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 pelo amor de Deus. 장ô. Ah, não vai vacilão. Vacilão. Ai, novo futuro. Não, novo futuro. Novo futuro. Futuro novo. Ó, deixa eu assim, ó. Você vem aqui, ó. Compre uma arma, ó. Novo futuro, um colete, uma coisa, ó. Você vem aqui, ó. Tá escrito comprar, ó. Você escolhe o que você quer, ó. Vó, você só vai pra frente aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó, que é o hominho correndo, você corre, ó. Você apertou nele, você corre. Esse botão, você atira com a sua arma, entendeu? Esse aqui você pula, tá vendo aí, ó. É de boa, vó, é bem de boa. Vai, isso. Olha, tá indo, tá indo, tá atirando. Ó lá, vovó, rapaziada. Não tem ninguém, tá atirando. Ah, tá atirando, tá matando ninguém. Vai, vovó. Não tem nenhuma mosca. Vai, vai, vai indo. Ó, vovó tá indo, vovó tá indo. Olha aí, mãe. Eu lasquei, fui. Ficou parado aí, vou matar ela. Ó, vovó, vovó tá indo, vovó tá indo. Eu sou qual que eu sou? Ó, vovó, calma aí, vovó. Cuidado com essa arma aí, vovó. Pelo amor de Deus, vovó. Foi isso não. Ó, mãe, a vovó matou. Matei todo mundo. Tô matando mesmo, agora eu vou matar. Ó, mãe. A vovó me matou. Matei quem que eu matei? Você matou eu. Ai, meu Deus do céu, que louco. Olha, mamãe. Olha, mamãe, vovó. Olha, mãe, olha, avó, mano. Olha, avó. Ixi, vovó, tomou tiro, vovó. Deixa a avó levantar, mãe. Escuta aqui, pai. Escuta aqui, avó, ó. O que que é isso? Toda hora eu mato, eu morro. Eu não sei se eu morro ou se eu mato. O que que eu faço? Aí, vovó. Aí, vovó. Vai lá, atira. Ali. Vem aqui, me dá seu corpo, que eu quero seu corpo. Vem, vovó, atirando sua cabeça, vovó. Aí, ó. Ó, atirando, vovó, ainda, vovó. Olha lá. Apertou o negócio aqui. Aqui, ó. Vamos comprar as armas da avó, ó. Só vem aqui, vovó. Ó, compra as armas aqui, ó. Que burro, que forte, trem doido. É, rapaziada. É bem difícil uma avó saber jogar isso aqui, né? É bem difícil, não tem como. Na época da avó não existia jogo, não existia. Não tinha nem celular direito. Tô procurando o futuro pra ela. Mas que o único jogo... Ah, mas nem que não adianta. É só eu levantar ela, mano, de novo. Mas filho não me apresenta mais. Ó, aprendeu a correr, mãe, ó. Correu, bateu de cara no ferro. Tá olhando, analisou. Atirou no ferro. Eita, eu já tô matando até o ferro. Ô, vovó. Sai da frente, ferro. Ô, vovó. Para de beijar a parede, vovó. Ai, que louca aí. E agora, gente? Não consigo sair. Vó, você já viu um balaço? Que isso? Nossa, você já fez isso com ela, mano. Ela nem entendeu nada. Deixa eu levantar ela. Para. Nossa, mano. Ele te matou, meu Deus. Eu tinha que perder a mão. Fica quieto com você aí, ó. Você tá falando demais. Vamos, vovó. Vamos, vovó. Vamos, vovó. Vamos. Ô, mãe. A boa não sai daqui, ó. Olha lá, mãe. Ué, eu tô presa nesse negócio. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha aí, ó. Aí, agora... Ô, e ela prendeu. Opa, agora ela travou de novo, mãe. Cadê? Ajuda ela. Vem vindo pra cá, vovó. Pra cá, ó. Pra cá, vovó. Aqui, ó. Aqui, vovó. Pra cá, ó. Vem, vovó. Vem. Aqui, ó, vovó. Você quer andar pra lá? Você vem pra cá, ó. Deixa eu ir pra cá, entendeu? Ih, não. Vai morrer pro gás, mãe. Não vai morrer pro gás, mãe. Ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus do gás, pô. A avó morreu. De novo? Só vi o coco da avó ali. Ah, mano. Manca. Toda hora eu morro. Ah, vovó, é porque você, vovó, você tem... Não vai morrer? Não, uma hora você vai parar de morrer. Vem aqui, é pra morrer só? Vó, tem gente que... Vem pra passar vergonha. Não, mano, não. Calma aí, ó. Vem cá, vovó. Você vem aqui, ó. Pegar uma arma. Você botar a celular pra voar. Quero voar. Cuidado, véi. Vamos botar esse trem pra voar, mãe? Vai, vamos voar. Vai morrer pro gás, só assim, fácil. Vamos ver, ó. Ó, vovó, você quer vir pra cá? Ó, se você apertar... Ó, ó, ó. Só caminhar, caminhar. Pra cá. É, isso aí mesmo. Vai, voa. Não, 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 não. Aí, vovó. Vambora, vovó. A gente vai voando agora, hein, vovó. Vambora. Vai lá, tá voando aí, ó. Tá voando já? Tá voando o pernelongo. Vambora, vambora. Olha lá, olha lá. Essa pomba voando. Vambora, vó. Cuidado, vó. Cuidado. Eu sou qual, gente? Você tá voando. Eu sou de lá, de cá. Eu não sabia. O que você tinha eu, hein? Oita, vó. Caiu, vó. Bateu o coco no ferro, vó. Calma aí. A vó caiu, hein, ó. Eu mesmo me matei. Ai, ai. Vem pra cá, vó. Desce aqui. Desce, vovó. Isso, continua, vovó. Continua. 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 Vem, gatinhano. Vem vindo. Cai aqui, trem. Que que é isso aí? Cai aqui, vó. Vem vindo. Continua. Pra cá, vó. Pro meu lado aqui, vó. Ela volta lá pra cima. Eu vou ter que subir, senão ela vai morrer. Aí. Pronto. Morre embaixo. Morre em cima. Não sei tanto que eu morro. Aí, vovó. Vai, vovó. Vai. Vai, vovó. Ixi, vó. A mamãe é tirando o cê, vó. Ô, página é meu. Mãe, deixa a vó jogar. Caramba, potuda. Eu não sei qual que nem sei nada. Ai, meu Deus do céu. Cadê eu? Morri? O bonecão cê morreu, mamãe. A gente matou, vó. Iiii. Deve ser errado, hein? Ô, mano. Você desaparece, Casparzinho. Casparzinho. Quando bate, mano. Isso é pra você tirar a minha avó. Quer fazer pra mim tirar a minha avó. Esse botão aí não faz nada. Essa caixote. Ah, não. Dá um caixote. Vamos lá, ó. Aqui as arminhas pra avó, rapaziada, ó. Arminha pra avó. Era uma arma potente, ué. Ó. Vó, você tem que entender uma coisa, ó. Ó. Anda pra frente, ó. Pra frente, ó. Clicou e arrastou. Vai pra frente, pra trás. Pra um lado, pro outro. Essa rodinha, essa rodela. É, é onde você anda. Aqui você atira, ó. Bateu o dedo, ó. Arrasta pra onde você quer. Com a aviãozinha pra atirar. É. Aqui você corre, ó. Aí você só vira a tela. Vou correr, vou correr, vou correr. Aí, ó. Vambora, vambora, rapaziada. Comenta aí, rapaziada. Que a vovó tá aprendendo, mano. Comenta aí, o que vocês acham. Ah, ensina aí, hein. Ensina aí. Mãe, você que me lembra muito você quando começou a jogar. Olha aqui. Tirando a parede. Olha lá, olha lá. Tá muito louco. Que isso, vó? Calma aí. Não, não, eu tô louca, né. Se dou um pichute. Oxe, vó. Vó, o que você viu nessa parede, vó? Vem pra cá, vai o gás, mãe. Ela tá indo, olha lá. Olha o gás. Vamos lá, vai o gás, pô. Ah, ela tá indo, ela sai. Ela tá indo, mãe. Só que ela fica batendo a cara na parede. Tá andando de costas, pô. Vem vindo pra cá, vem. Vem, vó, pra cá, vó, vó. Isso, tá indo bem, vó, vó. Isso, o jeito que ela vem andando, mãe. Olha lá, é um passo. Aê, isso, continua, continua, vó. Por aqui, por aqui, vó, por aqui, ó. Aê, sai daqui. Deixa, chutar minha vó, trem. Tribo full. Ai. Vó? Vó? Hã? Foi minha vó? Não, foi a mãe? Ih, a vovó entrou dentro da casa, mãe. Vixi, já era, mãe. Morreu. Eu morri? Morreu, vó. Ah, eu morri, eu morri, eu morri. É o gás, vó. Vó, ó. O gás é o gás. Você tem que correr esse negócio azul. Vó, você tem que vir, ó. Quer ver? Eu vou te ensinar. É difícil pra ela entender, meu irmão. Eu sei que é difícil. Eu não tenho esse trem, não. É difícil, meu irmão. Não é da época dela, né? Deixa eu afirmar isso. Ó, vó, tá vendo aqui a estrada, ó. Andou pra frente, ó. Ó, quando você for andar, vó, você clica o dedo aqui e arrasta. Isso aí, mermo. Entendeu? Ó, clicou e arrastou. Vai, vai, arrastou. Vai, vai. Ai, consegui. Vamos, vó. Vai. Vovó, vai. Vai, vovó. Vai, eu confio. Não, você tem que clicar e arrastar o dedo, vó. Arrasta o dedo pra frente, vai. Arrasta. Assim, vó. Não, bota o dedo. Aperta o dedo, arrasta pra cima agora. Isso, tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Só que você não tira o dedo, continua. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aí, aprendeu, rapaziada. Aprendeu a andar. Aí, ó, já tá andando. Eu já não tô aprendendo. E o outro botão você atira, entendeu? Isso, velho. Aí, né, aos poucos. Ó, ó, tá dando bala. Isso aí, vó. Vambora, vó. É questão de vida ou morte aqui, hein, vovó? Vida ou morte, hein? Ó, vovó, rapaziada. Ó, ó, mãe. Tá andando já, mãe. Ó, tá dando tiro. Ó. Essa é minha avó, rapaziada. Respeita a vovó. Não sabe nada. Não, tá melhor que muita gente aí, viu, vó? É, tô. Vamos ver, rapaziada. Ó, a vovó. Tomou tiro. Ixi, caiu, tropeçou, velho. Não mata a vovó, não, mãe. Ó, mãe, você finaliza a vovó? Pra que que você manda ela comprar no futuro, então? Não, comigo é assim. Comigo bobeou, mano. Não, matou minha avó, mano. Morreu. Matou eu? Não pode matar minha avó. Rapaziada, quando mata minha avó... Quando mata minha avó... Que que é essa daí, essa doida aí correndo? É esse girino aí, ó lá, ela lá, ó. Ó, toma. Tira na minha avó, ó. Atira na minha avó. Ah, vai do céu. Ó o vovó, ó. Oi, mamãe. Toma! Toma, não vai, não vai. Tira na minha avó, porra. Tira na minha avó. Tira na minha avó. Vai pra lá, vacilão. Vai pra lá, vacilão. Vai pra lá, vacilão. Vacilão. Matei a chaca. Mas tá ganhando, hein? Tá ganhando de 4 a 2, vovó. Não, é assim mesmo, ó. Todo round que acaba, que a gente ganha ou perde, a gente tem que comprar armas novas, entendeu? Pera lá mesmo tempo. Aí, ó. Aí a vovó vai ir, ó. Vai, 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 vai. Ó, quando a vovó for andar, vovó, ó, você aperta o dedo, ó. Aí, ó. Pronto, tá andando já. Tá vendo, ó? Você tem que clicar e arrastar só um pouco, tá vendo? Só que se você soltar o dedo, ela para, entendeu? Aí isso. Aí você vai virando o dedo pro lado que você quer ir, entendeu? Você quer ir pro outro, pro outro. Entendeu? Aí, ó. Tá vendo? Vamos lá, vovó. Vamos lá. Ó, rapaziada, a vovó vai aprender. A vovó vai aprender. Uma vez no ano a vovó tem que aparecer, mano. Na verdade, nesse ano é a segunda vez. Não, não. Vai ganhar. Vai ganhar de novo, vovó. Vai ganhar. Vão pra caramba. Vão de matar, do outro. Vixe, vovó. Tropeçou aí, vovó. Meu Deus, vovó. Ó, vovó. Vou te ajudar. Aí, ó. Vou levantar o cevo, ó. Porque tá ligado, né, vovó. Ai, ai. Ó, louco, mãe. Eu vou te matar, mãe. Não, foi eu que matei. Ah, não. Foi você que matou. Ah, louco. Pera. Tá muito doido esse cara, mano. Mano, eu achei muito que a vovó tinha matado a mãe. Ah, eu tô matando a mãe. Ah, eu tô matando nada. Eu tô matando ninguém, cacete. Peraí, deixa eu levantar, deixa eu levantar essa mulher. Você não vai levantar, não. Não, pai. Não foi, pô, grandão. Uuuu. Não, eu tô matando. Não, a zona foi pro chão. Eeei. Tô comemorando. É a minha morte. Mano, rapaziada, eu jurava muito que a vovó tinha matado a mãe ali. É, mas agora eu vou matar. Não, uma hora ela vai te matar, mãe. Uma hora eu vou matar todo mundo. Mas sai da frente e eu vou matar. Não, ela vai. Uma hora você vê. Ela vai apertar o botão, vai ir só tirando a sua cara. Porque esse jogo é desse jeito. Obrigado. Quanto mais ruim a pessoa é, mais capa ela dá. Olha os olhos na cajadada só. Uhul. Você tá treinada, hein, fio. Não tá treinada nada, vó. Ela tá acostumada a tomar tiro, cara. Não, é ruim mesmo. Agora eu achei uma pior que eu. Vó. Nossa, agora eu tô vendo. Você conhece o Pipoco? Eu não. Você quer o Pipoco. Não, você quer conhecer o Pipoco? Quem é o Pipoco? Esse aqui, ó. Você quer o Pipoco. Ah, mãe, tá matando o C, mãe. Não foi eu, não. É você que tá matando o C, eu mesmo. Não, 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 não foi não, vó. Foi não, não foi não, vó. Mano, mas você é o amigo, hein. Não foi não, vó. É amigo da onça. Nossa. Foi não, vó. Vai, vó. Tamo junto, vó. Vou com você, vou com você. Nossa, que feio, mãe. Eu tô com você, tô com você, vó. Vambora, juntinho, vai. Eu adoro tirar a parede. Não sei o que eu vi na parede. Acho que eu tô louca, mãe. Olha aí, ela andando, mãe. Que bonitinha, mãe. Olha lá. Cadê? Cadê? Olha aí, vai, vó. Olha, olha, olha. Olha. Isso aí, vó. Só que, mãe, o que que tem com as pessoas que começam a jogar esse jogo? Porque elas adoram em direção ao gás, mãe. Olha lá. Mãe, sai do gás. Olha lá, mãe. Volta pra cá. Isso, vem. Meu Deus, você tá fazendo gás, mãe. É um ímã, o gás. É um ímã de iniciante, bicho. Eu nunca vi, mano. Olha lá. Travou, mãe. Travou na parede. Ih, vó. Vem pra cá, vó. Aqui, ó. Comigo aqui, vó, vó. Comigo. Aqui, vó. Pra cá, vó, vó. Vem. Isso, continua pra cá. Isso, continua. Não volta, não. Vai pra cá. Isso, vó. Continua. Ixi, rapaz, vai ter que pular a janela, vó. Você consegue pular a janela, vó? Não tô pulando nada, não. Só vim aqui e apertar o botãozinho de pular aqui, ó. Nossa, esse gás tá fechando. Vem, vó, vó. Ih, ela vai pro gás e morre. Você mata no gás, ó, vó. Eu mesmo me mato. Eu mesmo quero morrer. Ela vai... Ó, vó. Você tá vendo aqui, ó, esse lugar? Ó, ele sempre vem pra matar a gente, esse gás, ó. A gente tem que correr dele, ó. Ó, por exemplo, ó. O que é isso? É uma foice na mão, né? É uma foice, ó. Quer ver? Você vai correr pra onde? Inclusive, vó. Ó, ó. A foice, vó. Toma na cara. Nossa, foice, vó. Não vale, não, Guilherme. Por que que não vale, hein, fô? Ah, foice, pô. Ó, vó. Não vale, não, tá? Pô, eu não foice. Fui, de como que... Soto, vai! Ah, não vai jogar com você não, vacilão. Ganhamos, ganhamos. Vacilão, vacilão. Deixa a mãe de louco. Ganhamos, ela não matou nem uma vez. Não matei ninguém. Não, ela vai matando. Fui, fui. Vocês aprendem a matar. Ela vai matar, ela tá aprendendo. Calma, é só... Muito inocente. A vó vai ficar mais tempo dessa vez, rapaz? Eu vou trazer mais vídeo com a vó. E aí ela vai ficar craque. Ela vai amassar, mamãe. Vó, mesmo. Vai. Vem, vó. Ó, ó. Vai usar duas agora, vó. Duas armas? É, ó. Ó. Entra nas aqui. É? É só atirar, vó. Não tem segredo. Vem na cara. Não tem segredo. Você tá maquinado, hein, Robocop? Vambora. Vambora. Toma cuidado com essa arma aí, que esse negócio é perigoso, viu? Onde você tá indo, vó? Ah, não posso ver uma parede, porque eu já quero ir. Eu percebi, vó, esse negócio. Eu acho que eu sou uma paradeira. Não, eu acho que você gosta de cheirar a parede, vó. Eu sei que tem gente que gosta de cheiro de tinta, de parede, quando vai pintar uma parede. Eu tenho uma coisa aqui, vó. Socorro, vó. Sucumba. Aqui, vó, vó. Eita, cadê? Pra cá, vó. Aqui, vó. Aqui, vó. Eu não sei se eu olho lá, se eu olho aqui, se você é louca. Aqui, vó, continua, vó. Isso, vó, pelo amor de Deus, continua. Isso, vó. Quando ela entra aqui, entra aqui, entra aqui. Continua, continua, vó. Entra na casinha aqui, hein, vem. Vem, mãe, ela tá indo bem, mãe. Ela tá indo bem. Vem aqui que eu vou te pipocar. Onde vai esse trem, velho? Ela tá andando. Tira a parede da frente. Olha lá, mãe. O gás, mãe. O gás é um imã, não é, bicho? Olha lá, olha lá. Ô, mãe. Sucumba! Sucumba! Olha lá, mãe. Olha lá, mãe. Foi pra onde? Pro gás. Pro gás, não é pra trás, meu Deus. Eu quero comprar gás. Não, ela quer ser dona da outra gás, tá ligado? Gente, meu Deus. Eu adoro um gás. Meu Deus. Ah, vó, eu gosto de cozinhar, né? Então, acho que o gás veio que ia atrás. Sai do gás, mãe. Corre do gás. Ela vai indo bem, mãe. Ela começa a ir bem. Eu posso ver uma parede de mil gás, que eu quero... Só que acontece, ela vai indo bem. Mãe, sai do gás, mãe. Só que, tipo assim, ela tá indo reto, ela vira e vai em direção. Do gás. Tipo, o gás meio que fala assim. Venha, Vera. Venha pra mim. Meu Deus, mãe. Não, ele te ama. Você tá morrendo pra... Não, ele foge do gás, mãe. Vou fugir. Não vai pra ele. Olha lá, ficou atrás da caixa. Ó, olha, mãe. Eu vou acertar ela e pegar ela. Não, vó, não vai deixar pegar você, não, vó. Vamos juntos, vó. Ai, ai, ai. Não tô entendendo. Pra cá, vó, vó. Pra cá, ó. Aqui, ó. Reta aqui, vó, vó. Aqui, ó. Tá louca. Isso, pra cá, vó, vó. Vem vindo pra cá. Mete baia, mete baia. Vai, vai, vai. Vó, calma aí, vó. Atira nela, vó. Ai. Isso. Não vou matar ela agora, não. Não, deixa ela correr. Eu mato você, mãe. Você tá chegando. Não, eu quero atirar uma com ela. Então vai atirar com ela. Não vou matar ela, não. Sai daqui. Tá correndo que nem um passo. Sai daqui. Você quer atirar com ela? Por que você tá vindo atrás de mim? Eu quero matar você e pegar ela. Então eu vou te matar. Meu Deus, meu Deus. Cadê ela? Ela subiu lá em cima. Não, eu não. Ai, 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 ai. Ah, mãe. Você é covardona. Olha atrás, mãe. Atrás de você, mãe. Atrás de você. Atrás de você. Uma égua. Para. Passa. Ah, eu tô gordo. Não passo na porta. Ah, vou morrer o pú gás, mãe. Você ficou, ele olha lá. Ah, mano, serve, bicho. Olha lá em cima, olha lá. Cadê? Olha lá. Morrer de novo. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Não vai Gothic 9 mais morrer. Mãe, não vai pro gás. Volta pra trás. Eu volto, mas ela não quer Voltar, ela quer ir pra frente O boneco é vontade própria, vó? É, é, não é impossível Vó Você tem que ir pra frente, vó Tá vendo aqui, ó Aqui você corre, ó Apertou, ele corre sozinho, tá vendo? Você manda eu ficar alisando com o dedo Não, vó, tem como você andar e tem o modo de correr Entendeu? Tem os dois modos Você consegue usar os dois Eu não consigo usar nenhum É, não com maestria Aí ó, você tá andando agora, mas tem um modo de correr Entendeu? Mas agora você tá indo pro lado certo Ela tá indo pro lado certo agora Vambora Vovó, vamos junto, vamos junto Vovó tá indo, vovó tá indo Ó, já deu umas balas no cima Pra você ficar esperta, viu? Ó, ela já tá, ela tá indo na bala, fi Nossa, ela atravessou o mapa e foi pro gás, mãe Mãe, volta pra trás, mãe Isso, isso, volta Aí ela voltou, ela voltou, ela voltou Tá certinho, tá certinho, meu Deus Pelo amor de Deus Ela, vó, ela lá na frente, vó Dá bala, vó Ela tá aí na sua frente, vó Não tá vendo? Aí, andando aqui, vó Aqui, vó Pera aí, mãe, não atira não Não atira não, ó Aí ela aí, ó, tá vendo? Não atira, mãe, só Nossa, mãe, você é muito covarde, velho Vem no corpo, quer ver? Vou parar Aí, vó, acaba com ela, vó Quer ver? Ah, vó Toma, toma Ó, ó Cadê? Vem, vem Vem aqui, ó Vem Vamos aqui Aê, atirou Vai, de novo, de novo Vai, vó, dá bala, vó, dá bala Toma Aê A vó matou a mãe Vai, vó, mata, vó Continua, vó Vou levantar Continua atirando, mãe Vai, vó, acaba com ela, vó Vai, vó Vai, vó, vó Você consegue, vó, vó Um tiro só, vó Vai, vai, vai Não consegui nem sair do lugar Não, vem aqui Um teco, vó Um teco nela, vó Vou te dar um tico Ai Não se mete na nossa briga, não Do nada eu apanho no meio, velho, do bagulho Ai 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 Cadê ela, cadê ela Ó o cocô de pombo Ixi, ela foi pro gás, mãe Ela foi pro gás, mãe Ela foi pro gás, mãe Ela foi pro gás Mãe, vai pro gás Ela já morreu Nossa, o gás deve matar Nossa, que lerda, bicho Morreu A vó jogou tão bem A vó derrubou a mãe A vó deu bala, fi Nossa, vai pro gás Falou tanto de mim Foi também Mas sabe o que que acontece Todo mundo que joga Ela tá seguindo eu Ela tá, ela quer matar o cê, vó Não quer matar É comigo, ela não pode Então ela vai Tô te macetando, vó Tô vendo mesmo Tô me macetando Cê e ela é uma cajadada só Para, cê só atira na vó Vai virar uma peneira amaranjada Ó o lado, mãe Ó o lado, mãe Ó, ó Mãe, sai do gás Volte pra trás, mãe Pra cá, vó Ó, pra cá, vó Sempre pro lugar Não, pro lugar que tá branco, não Olha lá, mãe Pro lugar que tá branco, não, mãe Volta Meu Deus, mano Acho que nem tem como salvar O gás nunca morreu É, eu não sei Ó, vó Esse lado que tá branco Não pode ir Tem que ir pro lado que não tá, ó Pra cá pode Pra lá não, ó Cê vacina demais, mano Cê vai lá pro gás Ó, a mesma coisa que tá aparecendo Na sua tela Tá aparecendo na minha, ó Pode ver, ó Vê, ó Esse lado que é branco, ó Não pode ir Só pode vir pra cá, ó Fica dentro da cidade, mãe Pelo amor de Deus Se você ir pra fora Você morre Porque o gás, ele é tóxico Entendeu? Esse gás, vó Ele serve pra quê? Ó, a gente pode andar aqui Não Ó, tá vendo que ele vai apertando? O gás, ó Ele tá apertando Conforme ele vai apertando Ele vai juntando a gente Forçando a gente se encontrar Forçando eu trombar de frente com a mãe Porque vai fechando E a gente vai ficando espremido Até a gente se encontrar, entendeu? Ó ela ali, ó Tá vendo, ó Ó, essa é a mãe, ó Morri Ih, ferrou E a vitória da mamãe Vida louca Vovó Zona foi despauta Não, calma aí, calma aí Pera, pera Eu não comprei item Comprei item pra avó Depois tem item pro Raul Eu perdi Você tá comemorando Isso aí Calma, não vai perder Não, não vai perder não Não, não vai perder não Não, não vai ganhar Ah, não tá de novo Eu nunca perco, vó Aí você tá no meu time Vambora, vambora Vou votar no meu time E é isso que importa Vambora, vambora Vambora Se você for pro gás Eu vou te matar Eu não quero morrer Se eu for pro gás Eu vou, eu não quero pro gás não Porque eu não aguento mais você Olha lá, mãe, olha lá, mãe Mãe, pra onde você vai? Ô, Guilherme, ajuda ela, pô Eu vou fazer o quê? Não tem como eu ir pra lá, mãe Aí, ó Ela morreu Ai, merda Ó, ó, ó A divisão Ela morreu de novo Ó, ó, lá Que merda Você morreu, ó lá Você lá morta Ai, ai Meu Deus Eu vim aqui pra morrer Que cara vai fazer no gás, bicho Tá, tem gente que tem Tá gás que acabou Ó, vó Tá vendo lá na frente, ó É É a mãe É fácil, né Você tá aí, só Você quer jogar aqui amanhã? Só um negócio Eu não sei nem mexer nisso aqui De mim, eu piorou Aí que eu vou fazer Morre, tripofum Cagada mesmo Aí você vai, você vai sair cagada Olha lá, agachadinha Ela atirando em quem, mãe? Em quem, bonita? O quê? Você tá atirando, bonita? Esse cão que tá vindo Não fica Meu Deus Não sei se o moleque usa essa Peta desse boneco, bicho Boneco que usou pra ganhar Olha, ela caiu Eu ia cair da lava Usou o boneco pra ganhar Dos outros, eu pro Olha ela, vó Olha ela, vó Olha ela Você vacilou desde o dia que você nasceu Nasceu no nariz Rapaz, eu não ganho um, mano Não, mas você tá ganhando, vó Tá, eu tô morrendo toda hora Toda hora Vó, vó, vó Você entrou no jogo Sabe o que você conseguiu fazer? Você conseguiu matar seu próprio amigo Que sou eu Você matou a mãe E morreu pro gás Virei um assassino de carteirinha Ah, matou o neto e a própria filha Ih, credo, que usou É, ué, é o que você fez Mãe, sai do gás, hein Vai pro meio Vai pro meio Vem, vó, tá vendo o homenzinho aqui, ó Eu aqui, ó Aqui, vó Pra cá, olha pra cá Vai atrás dele, mano Isso, ó Segue eu Isso, vem comigo Ela é louca Essa mulher Ela quer sair Ela quer morrer Não, não, bicho é doido Vem pra cá Isso, tá certinho, vó Vem vindo Isso, tá certinho Continua Aí, ela tá certinho Isso, vovó Ela pegou o jeito Ai, 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 ai Cadê o gás? Ela tá procurando Cuidado, quem vai te achar, hein Ai, ai, ai Tira esse gás daí também Não sei por que tem que tirar o gás, né Mano, toda vez que a vó tomada Aparece um bagulho verde em volta dela Não tem Tem um negócio aí Mãe, mãe, mãe Mãe, olha lá Mãe, no gás não Volta pra trás, mãe Ela tá aprendendo Ela tá aprendendo Ela tá aprendendo morrer toda hora Ela já tá conseguindo dar contorno no gás já Isso é bom Ó, Guilherme, quando ela conta o gás Avisa ela, pô Não, mas eu tô avisando, ó É o gás, é o gás Esse gás tá conchando demais, bicho Meu dedo já não tá aguentando Meu dedo, tá doendo dedo, vó Não é, eu vou pra lá e vim pra cá O negócio não sai Sai, mulher, daí doida Que morrer, mãe Vem, vovó, pra cá, vovó Não pega ela, não pega ela Vovó, tão querendo te pegar, vovó Não tem como esconder Matemando o gás Matemando o gás Gente, merda Cê viu? Rapaziada Calma, 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 calma Ó, não foi tão ruim Você aprendeu, ó Não foi tão ruim, você aprendeu, ó Não foi tão ruim, você aprendeu, ó Não foi tão ruim, você aprendeu, ó Horrível Ó, a dancinha, a dancinha Perdeu Perdeu Calma, não, não, perdeu não A gente ganhou Eeeeee Ganhou, vamos lá Oito a seis, ó Oito a seis Ó, nosso time, ó Vitória, ó Apareceu aqui pro cima É, carregou o jogo sozinho, vacilão Vitória aí, ó, ganhamos Carregou sozinho, vacilão Ó, mãe Treze barra oito Treze barra oito A coroa é ruim A avó deu 248 de dano Mãe, ó A avó deu dano, ó Deu e kill Zero, zero, zero Morreu 14 vezes, a avó Quatorze vezes Dez folgares Meu Deus Mas é isso, rapaziada A vovó tá aprendendo, ó Na época da avó Não tinha esse jogo A avó é bem antiga A avó, o máximo que a avó jogou Foi o jogo da cobrinha Nem, nem o jovin, nada Comentário, vovó Vida louca, ruim Não, 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 calma Não, vocês querem que a vovó volta aqui? Se vocês querem que a vovó volta Eu vou dar uma aula pra ela Pra ela melhorar e amassar a mãe É isso aí, duvido Deixa o like e compartilha Vou apanhar de novo Beijo pra você Não, a gente ganhou É isso Deixa o like aí pra vovó Deixa o like pra vovó, hein Deixa o like pra vovó Treinando E aí